Eu investia basicamente em poupança, CDB, LCI, alguma coisa, alguns fundos de bancos. Tinha investido em ações há um tempo atrás, bastante tempo, acho que foi em 2005, mas eu tive uma experiência ruim e acabei saindo fora e não voltei mais. E naquele momento, quando eu investi na Bolsa, eu não tinha conhecimento na realidade. Foi mais por ir atrás do pessoal que falava que era legal, que era bom, não me aprofundei no assunto. Acabei entrando, fui com a Maré e acabei me dando mal. E o que você fez virar a chave e decidir entrar no programa? Porque eu vi que você trabalhava não só com ações, eu vi que você tinha ali um método um pouco diferente. Então eu pensei, bom, não tenho nada a perder também, vou fazer o curso do cara. Eu entrei no curso sem muitas esperanças. E aí eu fiz, me surpreendi com o curso, posso te falar isso. E aí tomei a decisão de seguir o método e hoje estou tendo um resultado positivo. Com o método agora eu consigo ver uma luz, uma luz no fim do túnel. Além do meu trabalho, tem mais esse contraponto do rendimento. E quando você tem o conhecimento, tudo fica mais fácil. Na vida é assim, qualquer coisa que você vá fazer, desempenhar, se você conhece o que você está fazendo, você se sente seguro. Como eu falei, eu lia bastante, olhava bastante vídeo, mas não é a mesma coisa. Porque o curso te dá uma direção mais estruturada. Na hora de você sentar e colocar na prática, não dava certo. Tanto que eu não colocava, eu ficava inseguro de fazer. E aí o curso, como ele te dá um passo a passo, uma direção, foi onde eu consegui encontrar a tranquilidade de realmente começar. Eu levei 40 dias praticamente para colocar todo o dinheiro na UH. E de lá para cá, no acumulado, eu estou com 11%. 11% de rendimento, né? Isso aí dava 8 anos de rendimento antigamente. É, mais ou menos. Sim.